O nome dela é James, eu encontro ela no Tinder Ah não moço, aguento nem ouvir essa música mais não, pelo amor de Deus, tira esse trem daí Essa Jim parece que você é gordinho, tô reparando aqui Ah não moço, sério mesmo, vou ensinar vocês o que é música de homem ouvir Curte aí moço, o que é uma música boa? Aí sim, ó Isso aqui sim é música de homem ouvir, rapaz, que mano é porra de Jim One love, one heart Let's see